Mano, misturar um cachorro com panda. Como isso é possível? Bom, galera, obviamente que isso aqui não é uma mistura de um cachorro com panda. Isso aqui é apenas um cachorro pintado. Mas aí vem aquela questão. Eu posso pintar o meu cachorro ou isso vai fazer mal pra ele? Bom, muita gente tem essa dúvida. E eu vou dizer pra vocês que depende. Por exemplo, se você pintar o seu cachorro com uma tinta de cabelo ou alguma tinta de móvel aí que você usa, isso vai prejudicar muito a saúde do seu cão, tá? Pode até levar ele a ter uma alergia gravíssima. Pode fazer, inclusive, com que o cachorro precise de internação, tá? Então nunca, em hipótese nenhuma, você vai fazer isso. Agora, em qual hipótese que eu posso pintar o meu cachorro? Bom, se for uma tinta própria pra cães. E se tiver passado, obviamente, pelos órgãos de fiscalização brasileiros, tá? Então não inventa aí de importar alguma tinta que você não sabe se funciona, não funciona, não sabe quais os critérios que eles utilizam nesse país aí pra aprovar alguma coisa. Então, assim, sendo uma tinta própria pra cães e tendo sido aprovado pelos órgãos de fiscalização brasileiros, ou seja, sendo uma tinta legalizada, você pode usar sim, tranquilamente, tá? Só não esqueça aí de sempre seguir as orientações do fabricante, beleza? Mas e aí, o que vocês acham disso? Vocês acham legal pintar o cachorro? Gostaria de pintar o seu? Ou você acha isso bobagem? Isso tira a naturalidade do cachorro? Acha isso uma coisa ridícula? Coloque aí nos comentários, tá gostando ou não gostando? É importante saber a opinião de vocês.